Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Olá, que bom ter você conosco aqui no Lavras TV para mais uma edição que está chegando, trazendo os seguintes destaques. Pessoas inscritas no Cade Único devem atualizar dados para não perderem o benefício. O atleta lavrense conquista terceiro lugar no Mundial de Muay Thai, na Tailândia. Tem ainda o giro do esporte com Rafael Mendonça e, claro, a previsão do tempo de amanhã. Terça-feira, 27 de fevereiro, o Jornal da Cidade está no ar num oferecimento do Unilavras e da Nilson Imóveis. A gestão do Cadastro Único, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, está encaminhando correspondências às famílias que possuem o Cade Único e que há mais de dois anos não realizaram a sua atualização. Conforme orientação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a falta de atualização dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão dos benefícios e programas e, posterior, cancelamento, além da exclusão do cadastro na base do sistema do governo federal. Após a notificação, os responsáveis pelas famílias devem procurar pessoalmente o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, no município onde vive ou o setor da Prefeitura responsável pela gestão municipal do Cade Único para atualizar os dados do núcleo familiar. E olha só, como sempre, boas notícias para o esporte da cidade. O atleta lavrense Brian Gualberto conquistou, no início deste mês, o terceiro lugar no Mundial de Muay Thai, realizado em Bangkok, na Tailândia. E, claro, nossa equipe foi bater um papo com ele. O Lavra TV, você já sabe, sempre acompanha o desempenho dos atletas que representam o nome da nossa cidade, mundo afora. E, obviamente, dentro dessa pauta, a gente vai conversar hoje com um cara que conseguiu um grande resultado. Foi disputar o Mundial de Muay Thai em Bangkok. E olha, trouxe um resultado fantástico. Ele vai contar essa história para nós. Brian Gualberto, você conhece? Hoje a gente vai conversar com esse atleta, esse cara que tem sido a referência do esporte do Muay Thai, não só em Lavras, como na região. Brian, primeiro, parabenizado por esse resultado. Conta um pouco para nós, meu amigo, como foi essa competição lá? Obrigado. Foi uma competição que me trouxe bastante resultado, não pela colocação, mas pela experiência, viver o Muay Thai, viver o que representa, em sua origem, a luta, o Muay Thai, diversos fatores, respeito, cultura. Então, para mim, não teve nada mais incrível. Eu me senti realizado com isso, né? Tipo, é uma coisa que não tem na minha realidade, né? Foi muita luta para chegar até lá. Literalmente luta, né? Literalmente. Mas também no sentido de dificuldade que um atleta passa. Então, eu passei por muita coisa até chegar lá, mas no final valeu muito a pena. Apesar de não ter patrocinadores para ter ido para a Tailândia, eu tive muito apoio. Então, eu queria agradecer, primeiramente, as diversas pessoas que me ajudaram a chegar até lá. O Fabrício, da Up Fitness, que ele fez uma campanha de vender vaquinha, que ele disponibilizou um ano da academia dele para uma pessoa que está concorrendo a essa vaquinha. E, sem isso, eu não poderia ter chego lá. Se eu tivesse apoio de empresas, enfim, que patrocinassem, com certeza seria mais fácil ter alcançado esse feito. Mas, graças a Deus, com o apoio que eu tive, eu consegui chegar lá. A minha família dividiu no cartão, então a gente tem despesa até hoje da viagem. Não é fácil, eu tenho minha vida, eu estudo, eu trabalho, eu sou um atleta de alto rendimento, que não é fácil, é muito difícil você viver, tirar recursos do esporte. Então, ou seja, eu fui para a Tailândia, eu tive mais gasto do que retorno. Então, tendo uma empresa que está ali por trás, sempre auxiliando, sempre ajudando, assim, na vida do atleta faz toda a diferença. E o principal de tudo são os treinos e a suplementação. Fica caro, né, Brian? Fica caro por mês. Então, com os meus gastos, eu não tenho condições de pagar treino e nem suplementação, que são coisas que o atleta não pode correr sem, não existe sem na trajetória do atleta. Traz para nós o seu contato, suas redes sociais, o pessoal acompanhar, e quem sabe a gente conseguir algum patrocinador para você aí. Seria ótimo. No Instagram é BrianTheTiger, nome de guerra, de luta. E meu número, WhatsApp, é 991881342. Quem quiser pode me chamar. Se tiver alguma empresa que apoie o esporte, que incentive, como você disse, não vai ser algo de grande peso para essa empresa financeiramente, mas que, para mim, eu vou ter um retorno, uma segurança muito maior para poder estar cada vez evoluindo dentro do esporte e com mais segurança, né? Eu sempre gostei de esporte, sempre fui muito dedicado, né? Desde a minha infância, sempre fiz futebol, skate, karatê, capoeira. Eu sempre gostei muito de esporte. Quando eu comecei no Muay Thai, eu tinha quase 17 anos. De lá para cá, eu sempre tenho competido, e no início foi meu professor que incentivou, o Flamarion. Ele viu o potencial em mim, viu que eu era um cara guerreiro, que treinava, que gostava, e sempre incentivou. Então, de lá para cá, eu fiz diversas lutas. Hoje eu tenho, com esses últimos campeonatos, eu tenho 22 lutas, somente duas derrotas. Então, a maioria... Um aproveitamento fantástico, né? Ótimo, né? Para uma pessoa que não tem apoio, que tem diversas dificuldades, eu acredito que eu sou um cara batalhador e que eu corro atrás. Então, esse resultado é fruto do meu esforço. E eu quero me esforçar, quero ir além, quero, quem sabe, me tornar um profissional um dia. Então, ter um apoio... Ainda mais profissional, você já é, né? Porque com esses resultados aí... Quais que são os próximos desafios, meu amigo? O que você já está planejando? Até porque isso é importante para o patrocinador te ajudar desde já. Sim, sim. Então, eu... Depois que eu fui para a Tailândia, isso mudou a minha mentalidade. Pela cultura tailandesa, como que é a luta lá. Lá, as pessoas, eles precisam lutar. Eles têm apoiadores, têm pessoas que apoiam. E eles ganham dinheiro lutando. Então, eu quero, talvez, tornar isso possível na minha vida. Ganhar dinheiro lutando. E dedicar só ao esporte. Isso, exatamente. Eu estudo, claro que sei que o estudo faz falta, mas a minha paixão é lutar. Já tem uma próxima meta aí, de alguma competição? Tem, tem. Eu quero ir para um campeonato grande, que se chama Warfight, mas não é na região de Minas. Em São Paulo, tem um outro campeonato que se chama Portuários, que é bem visualizado. Tem ótimos atletas a nível de profissional para eu também estar lutando e ter bons resultados. Só que é também em Santos. Então, eu não tenho condições financeiras para estar indo. Brian, a gente vai continuar acompanhando aí, meu amigo, a sua trajetória e, claro, contando essa história de sucesso, porque a gente tem certeza que você vai buscar muitas conquistas aí com os patrocinadores, quem sabe. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também, né, de vir falar um pouco do trabalho. Tomara que tenha algum retorno, que as pessoas de Lavras veem como um incentivo e não como algo sendo feito para mim, para a minha pessoa. saiba que é algo muito maior, é pelo esporte, pelo que traz na minha vida. O esporte me mudou, pode mudar a vida de muitas pessoas. Hoje eu dou aula também. Aonde? Quanta academia, endereço rapidinho, só para a garotada que quiser também começar e entender um pouco do esporte? A academia fica na rua Melo Viana, lá em cima, no centro, em cima do Banco Itaú. É fácil de achar, tem treinos lá. Os horários podem acessar a página, é Tiger Fight. Então, tem os horários lá certinho. Quem quiser fazer uma aula experimental, quem quiser conhecer o esporte Muay Thai, a cultura também, é bem-vindo para estar acessando isso. Já que o assunto é esporte, está na hora do nosso giro de hoje, com Rafael Mendonça. Fala, Júnior! Abraço para você, para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade. Chegando com as principais informações do esporte nesta terça-feira, dia de Copa do Brasil. Hoje teremos a sequência dos jogos da primeira fase. São três partidas nesta terça-feira, com um mineiro em campo. Às 7h15, o Atletique recebe em São João del Rei o Volta Redonda e precisa da vitória para avançar a segunda fase. Só relembrando o regulamento, nesta primeira fase, o time mandante precisa vencer para avançar. O empate é do visitante. Oito da noite, no Ceará, o Iguatu recebe o Juventude e o Vasco da Gama, às nove, visita o Marcílio Dias, também buscando a classificação. Hoje também é dia de Copa Libertadores. Teremos nove da noite, o Bragantino enfrentando o Águilas Douradas da Colômbia. Esse jogo é válido pela segunda fase prévia da Libertadores. A ida ficou 0x0. Tudo em aberto, mas uma vitória simples garante o Bragantino na terceira fase prévia e vai pegar o ganhador de Botafogo e Aurora da Bolívia. Vamos agora falar de futebol mineiro, porque a rodada decisiva do estadual é apenas no final de semana. Alguns times ainda com seus compromissos pela Copa do Brasil, a exemplo do Atletique e amanhã, o América que joga contra o Maringá. Mas falando especificamente de Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro iniciou nesta terça-feira a preparação para encarar o Uberlândia. O jogo vai acontecer no Mineirão no sábado e a expectativa é de um bom público. Na última parcial divulgada pelo Cruzeiro, mais de 15 mil ingressos já haviam sido comercializados e hoje é apenas terça-feira. Então, a tendência é que até o fim da semana o Cruzeiro tenha um bom público ultrapassando. Quem sabe aí a casa dos 35 mil é o que o Cruzeiro trabalha, pelo menos, neste primeiro momento. Mas, claro, que a expectativa vai aumentando com os dias. O técnico Nicolás Larcamon não vai ter nenhum desfalque por suspensão, apenas a galera ali que segue entregue ao departamento médico. Os casos do Gabriel Verón, do Rafael Bilu, do Japa, também tem a galera da transição que está em reta final, Fernando Henrique, Rafa Silva. E o único pendurado para essa última rodada é o Arthur Gomes. Pelo lado do Atlético, preparação também a todo vapor para encarar o Ipatinga, ingressos já sendo comercializados para esse jogo que acontece na Arena MRV. Inclusive, Atlético e Cruzeiro vão jogar como mandantes de forma simultânea, mas a Polícia Militar de Minas Gerais e a galera responsável pela segurança em Belo Horizonte garantiu que não tem nenhum tipo de risco que essas duas partidas acontecerem de forma simultânea. E o técnico Felipão também não vai ter desfalques por suspensão nesta rodada, mas apenas aquele pessoal que está no departamento médico. Inclusive, Igor Rabelo, Maurício Lemos e Zarate iniciaram a transição e podem ser reforços para a fase final. O Atlético ontem anunciou que terá um novo aporte de 200 milhões de reais no capital social da SAF. Isso quer dizer que um dos membros dentre os investidores ali do Atlético vai aumentar em 200 milhões o investimento que será feito na SAF. E será o fundo de investimentos privados que tem ali como cabeça o bancário Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master. Ele ficou responsável por captar alguns investimentos privados para a SAF do Atlético, conseguiu captar e encontrou inclusive interessados em ampliar esses investimentos nas ações do Galo em mais 200 milhões. Então hoje o capital social declarado do Atlético, da SAF do Atlético, é de 1 bilhão 422 milhões de reais. Essas as informações do esporte nesta terça-feira. Eu volto com você, Júnior. Valeu, Rafa. Até amanhã. Bom, vamos ver agora como fica o tempo em Lavras? Pois é, segundo informações do Instituto Climatempo, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura aponta para a mínima de 20 com máxima de 31 graus. Ventos fracos a 12 km por hora e a umidade do ar atingindo os 40%. Bom, e esta edição fica por aqui. Porém, continue acompanhando Lavras TV em nosso portal de notícias, Facebook e Instagram. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal no YouTube ativando o sininho das notificações para receber nosso conteúdo diariamente. O nosso WhatsApp também está à sua disposição. Anota aí. 99845 8318. Lavras TV, o seu canal. na internet. Música 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 Legenda Adriana Zanotto